Filipe Azevedo Aumentou o domínio, ganhou a jogada Pra cima do Diego Macedo Ainda Filipe Azevedo, puxou pro meio Filipe Azevedo na entrada da área, Camilo Escorou pro Renan Teixeira Foi desarmado pelo Rafael Andrade Briga pela bola ao Anderson Pedra Foi driblado o Pedra Boa jogada do Bruno Iotti Pelo meio a jogada agora Magno Cruz Linda chegada lá pelo lado direito Diego Macedo, olha a chance do Bragantino Dentro da área, pediu, recebeu Toque, não pegou bem na bola o Bruninho Ficou sem espaço Gira outra vez na frente do capitão do Bragantino Ainda Filipe Marcelo Cordeiro Faz o toque pro Renan Teixeira Flareou a jogada na frente do Magno Cruz Tentou a tabela Não deu sequência no lance ali O time do esporte Magno Cruz aqui na esquerda Pro Carlinhos Recebe na frente o Magno Cruz Já dobrou a marcação pra cima dele Bruno Iotti Vem de trás e sofre a falta A bola do Marcos Aurélio Tenta chegar ao ataque pela primeira vez neste segundo tempo E não consegue o Bragantino Mas agora vai com o Lincoln Que carrega Tem do outro lado acompanhando bem a jogada o Magno Cruz Lincoln ainda ele Rolou pro Magno Magrão e o gol Outro lateral para o Bragantino Aí o posicionamento do Lincoln Puxou pelo meio Carlinhos Tentou o toque lá na frente Lincoln A devolução A bola foi muito forte Vai escrever um livro Na verdade um jornalista vai escrever o livro Com os relatos do Magrão sobre aquela conquista Marcelo Cordeiro Tentou o cruzamento por baixo O suporte do Álvaro Chegou dali o Diego Macedo Jogada do Magno Cruz Lincoln Ajeitou o Lincoln A chegada do Bruno Iotti O chute rasteiro O Magrão pegou Largou O Série B só volta no dia 2 de Julho Escanteio para o Bragantino Cobrança fechada Magrão olha o gol 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 Do Diego Macedo A bola ia entrar A bola bateu no travessão Nem foi o Magrão Quando bateu no travessão que voltou Carlinhos estava esperto para completar para o gol E fazer o primeiro do jogo Na pequena área Zero para o Sport Zero para o Bragantino Gabriel Entrou no campo de ataque Ajeitou ali para o Marcos Avelho Mais atrás ficou o Anderson Pedra Então você não pode perder o Premier 24 Horas O especial da conquista da Copa do Brasil Conquista do Sport em 2008 E hoje faz cinco anos Marcos Aurelio Ele chuta bem Clareou Bateu Forte O jogador de gol Marcação Os palcos estão suspensos pelo terceiro Paulista Renato Um para o São Caetano Zero para o Oeste Oeste e São Caetano Sai na frente o Azulão Intercipação ali do Rafael Andrade O Benazzi disse Macedo fechado Daquele jeito E aí o Carlinhos aproveitou o rebote Fez o primeiro gol dele na Série B Daquele jeito Cumpriu a risca e a determinação do chefe Fagner Benazzi E na próxima sexta tem clássico sul-americano Na Liga Mundial de Vôlei Você vai ver o Sérgio Guedes Que perdeu a final do Campeonato Pernambucano Para o Santa Cruz E ainda foi eliminado na Copa do Brasil Aqui na Ilha do Retiro Pelo ABC de Natal Daqui a pouco é uma informação do Jackson Vamos ver esse ataque no esporte Tentativa na direita para o Richelli Os torcedores estavam passando lá Para tirar fotos antes do jogo O Magrão também foi anunciado Que ele vai escrever um livro Na verdade um jornalista vai escrever o livro Com os relatos do Magrão Sobre aquela conquista Marcelo Cordeiro Tentou o cruzamento por baixo Corte do Álvaro Com Danilo Bueno Agora o Oeste 0 São Caetano 2 Chegou para o Marcos Aurélio Cruzamento do Marcos Aurélio Tentativa do esporte Leo Lima Bom passe do Leo Lima Posição legal Richelli Na linha de fundo Tentou o gol Mandou para Lucas Lima Olha para a área Vê a movimentação do esporte Faz o passe para o Felipe Azevedo Vem de trás Posição legal Felipe o cruzamento Trabalha o esporte Lucas Lima Começa em cima Neste segundo tempo O time do esporte Marcelo Cordeiro Linha de fundo É escanteio Bateu em Carli Se acumula no gramado Em algumas partes do gramado Aqui da ilha Marcos Aurélio Para o Lucas Lima De novo para o Marcos Aurélio A chegada do esporte O chute Marcelo O rebote para o Camilo Marcelo defende Para fora Mandando para fora Que sufoco Luiz Ademar Está passando o Bragantino Encolheu demais Trouxe o esporte para o seu campo E agora está tentando No milagre do goleiro Comando de Wagner Benaz E até aqui Duas vitórias E um empate Vai se aproximando aí De um segundo Bom momento Nunes Tudo Carlinhos Marcelo Cordeiro Com Marcos Aurélio Carlinhos escorregou Ficou no meio do caminho Marcos Aurélio Para a área Marcelo Cordeiro Tenta